Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de um município do leste do Tocantins, Natividade, Terra do Calcário, área total 968 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, área aberta 340 hectares, precisando de limpezas. Altitude 323 metros, topografia, boa parte plana e parte levemente ondulada. Teor de argila, de 20 a 35%. Tipo de solo, terra vermelha argilosa e terra amarela argilosa, com presença em pequenas partes e cascalho. Para o incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Recursos hídricos. Córrego, rica em água com várias nascentes. Índice cluviométrico, 1700 milímetros de chuvas por ano. Logística, 40 km de natividade, 2 km do asfalto e 50 km de 3 empresas que beneficiam o Calcário. Benfeitorias, toda cercada com arame liso de 5 fios. Curral básico, casa, energia, poça artesiano e barracão de máquinas. Documentação, toda regularizada. Preço por hectare, 7.748 reais. Preço total, 7 milhões e meio. Condições de pagamento, 50% de entrada e salda combinar, vendedor e comprador. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado!